Se trate de não fazer masmorra do pesadelo Pelo menos até dia 5 Vem comigo que eu vou explicar pra você Sairam as notas do patch 1.2.3 do Diablo 4 Aquele patch que vai chegar no dia 5 de dezembro Que vai vir o evento do matadouro de Z E que também vai vir aí a prévia do ocultista Mas junto deles veio uma coisa muito, 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 muito boa Que tá justamente aqui Aumento da experiência geral dos glifos ao final das masmorras do pesadelo Por isso que eu tô falando pra você Não faça as masmorras do pesadelo agora Guarde elas pra você fazer no dia que começar o evento A não ser que você tenha um monte delas E você já queira fazer pra deixar o seu personagem no jeito pro evento Mas uma coisa que vocês vão perceber é Pra confeccionar os sigilos pra fazer o evento do matadouro de Z Você vai precisar de muito pó de sigilo E é nisso daqui que eu tô querendo te ajudar Então se você tá estranhando, calma, me assiste até o final Que eu vou tentar explicar pra vocês O que a gente vê aqui? Teve modificação aqui na quantidade de experiência Que a gente consegue nos totens ao final das masmorras do pesadelo Um aumento de experiência progressivo Se você for ver nos primeiros níveis Você não tem aumento da quantidade de experiência Aqui no nível 30, um sigilo de grau 30 Ao invés de você receber 66 de experiência pro seu glifo Você vai receber 79 de experiência É um pouco menos de 20% Mas já tá ok Agora se você for ver esse bônus Porcentualmente ele vai ficando cada vez maior Até que se você for ver Uma masmorra do pesadelo De grau 100 Ela vai ao invés de 206 Te proporcionar 339 de experiência de glifo Isso daqui é um aumento de mais de 60% Então fica bem interessante E o jogo tá passando a te recompensar De uma maneira mais progressiva Pela dificuldade que você tá fazendo Se você for fazer uma masmorra do pesadelo Quanto mais difícil, mais experiência Proporcionalmente ela vai te dar Em relação aos glifos Porque no momento que tá atualmente Às vezes compensa Ao invés de você fazer uma masmorra 100 Você fazer aqui Uma 50 Uma 50 Rapidinho Porque aí Você vai tá ganhando Fazendo duas 50 Você vai tá ganhando aqui 212 de experiência Que é um pouquinho a mais do que uma 100 Mas agora Se você for ver Fazendo as duas 50 Você vai tá ganhando aí 278 de experiência E ainda tá um pouquinho a longe Desses 339 Que uma masmorra do pesadelo De grau 100 Vai te dar Então vai valer a pena Você fazer essas masmorras do pesadelo A partir do momento Que esse pet entrar em vigor Por isso que eu falei Esperem até o dia 5 Quando o pet entrar em vigor Normalmente ele entra em vigor ali No meio da tarde Pra gente Fica entre 2 e 4 horas da tarde É só você ficar ligado Que ele vai tá aparecendo Só que existe uma coisa Que é interessante você fazer Pelo menos Antes desse pet entrar em vigor É interessante que você faça Pelo menos uma masmorra Idealmente Uma masmorra do pesadelo De grau 100 Isso porque Depois do último pet Que teve Quando você completar As atividades O último grande pet As atividades da árvore dos lamentos Ela vai te dar Aí Quando ela te dar Um sigilo Vai ser um sigilo Dentro de 5 níveis Em relação ao seu sigilo Mais alto Completado Então se você completou Um sigilo de grau 100 Na pior das hipóteses Vai vir um sigilo de grau 95 Ou 96 Porque o 100 contabiliza com Enfim 95, 96 Vai vir um sigilo de grau bem alto E mesmo que você Você não vai utilizar Esse sigilo E você vai falar Poxa Essa daqui É uma masmorra Que eu não quero fazer O que você pode fazer É você pode pegar E ir reciclando Esses sigilos E reciclando Esses sigilos De grau alto Que você não vai fazer Você vai ter Mais pó de sigilo Para fazer Os seus sigilos Sanguinários Os seus sigilos De sangue Do evento Do matador O desir E é legal também Você dar uma olhada Em quais glifos Que você vai precisar Upar Para fazer O seu evento Do matador O desir Então aqui Eu estou com Todos os glifos Que eu vou utilizar No nível 21 Tirando esse daqui Que está no nível 20 A potência Mas por exemplo Eu sei Que eu vou ter que Deixar de usar Um desses glifos Por que? Porque para colocar A lágrima de sangue Que é um glifo Que vai dar Um potencial Muito grande Para minha build Eu vou ter que Alocar muitos pontos Dentro dessa Dessa área do glifo Para conseguir ter O bônus De dano aumentado Então eu sei Que ao invés De eu usar Cinco glifos Eu vou usar Quatro glifos Então o que eu falo É Separa os quatro glifos Que você vai utilizar Aqueles que são Os mais interessantes E aí sim Você se programa Para upar eles Antes de upar O seu quinto glifo Caso você vá Utilizar cinco glifos No caso E aí entrou o pet No dia cinco Você vai separar Aquelas masmorras Do pesadelo Maravilhosas Para upar os seus glifos Certo? Não O que eu acho Que vale a pena Você pelo menos Tentar uma vez Antes É fazer sim O evento Isso é claro Se você tem Um personagem Bem feito Se você consegue Fazer a masmorra Do pesadelo De grau 100 Relativamente tranquilo Porque você não pode Nem morrer Morreu já era E você perde ali Os oitocentos De pó de sigilo O ponto é que Se você conseguir Terminar essa masmorra Mesmo que de grau 1 Do evento do Lord Z Você vai conseguir Um monte de experiência E com esse monte De experiência Você pode upar Todos esses glifos Que ainda vão estar Faltando para você Upar Dos que você vai Estar utilizando E também Distribuir um pouco Ali para a sua Lágrima de sangue E sucessivamente Depois você vai Colocando mais pontos Nela para ficar Bem forte E aí com todos Os seus principais Glifos upados E se preocupando Em upar aí A sua lágrima de sangue Você pode pegar Aquela coletanha De masmorras Do pesadelo Maravilhosas Que você tem E ir reciclando Para focar Em construir Em forjar Sigilos de masmorra Do pesadelo Do evento Do Lord Z Para ter aí Melhor desempenho E upar mais rapidamente A sua lágrima de sangue Agora Existe uma exceção A essa regra Se você estiver Jogando com amigos Vale a pena sim Você fazer masmorra Do pesadelo Porque vocês conseguem Juntar um monte De sigilos Porque só um Do grupo Precisa abrir Assim Os outros 3 Podem ir reciclando Sigilos E só aquele Que pegar O melhor sigilo Vai ficar fazendo A masmorra Do pesadelo Assim Mesmo Antes do evento Do Lord Z Vocês vão Upando Seus glifos E já vão Juntando Bastante pó De sigilo Para quando Chegar o evento Aí sim Está arrebentando E poder fazer Vários sigilos Específicos Eu espero Que esse vídeo Tenha sido útil Para você Se essa informação Valeu a pena Perde um segundinho Seu Deixa um like No vídeo Nunca peço Vou testar aqui Para ver se vai Render mais like E é claro Que eu não posso Deixar de agradecer Nossos amigos Do apoia-se Por tornarem Isso possível Muito obrigado Por apoiar Incentivar E acreditar Em nosso sonho Se vocês quiserem Colaborar A partir de 5 reais Por mês Tem o link Na tela E na descrição Mas claro Só se não For te fazer falta Muito obrigado Pela companhia Eu sou o Vigênio Ficando por aqui Nos vemos No próximo vídeo Valeu E tchau